Eu pedi para Jairço mandar a localização dele lá em Moreno, que aí a gente entra para Moreno e sai em Jabatão. Tira a direita na Avenida Cícero Batista de Oliveira, pista Leste. Eu vou falar com ele já. Em 1.4 km. Em la rotonda, segue derecho. Nossa, eu nunca nem ouviu ter falado. Escola Técnica Particular. Esse termo eu nunca conheci, escutado. O lugar daqui não andou muito, não. 140 km. Acho que vai dar para chegar em Poncos. Eu acho que é as filhas deles. Deve ter feito um laudal. Ele é muito grosso, por isso que ela... Tá gravando alguma coisa? Tá. Então em casa a gente conversa.